Salve, salve, internota! Bem, minha gente e amiga, vamos dar uma ênfase ao ensino híbrido. Ensino híbrido que veio pra ficar, certo, minha gente? O ensino híbrido, digamos assim, é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação. Existem diferentes propostas de como combinar essas atividades. Porém, na essência, a estratégia consiste em colocar o foco do processo de aprendizagem no aluno. E não mais na transmissão de informações que o professor tradicionalmente aí realiza. De acordo com essa abordagem, minha gente e amiga, o conteúdo e as instruções sobre um determinado assunto curricular não são transmitidos pelo professor em sala de aula. O aluno estuda o material em diferentes situações e ambientes e a sala de aula passa a ser o lugar de aprender ativamente, realizando atividades de resolução de problemas, ou projetos, discussões, laboratórios, entre outros, né, minha gente? Com apoio aí do professor e colaborativamente com os colegas. O ensino híbrido segue uma tendência de mudança que ocorreu em praticamente todos os serviços e processos de produção de bens, que incorporaram os recursos das tecnologias digitais. Nesse sentido, minha gente e amiga, deve ser entendido não como mais um modismo que cai aí de paraquedas na educação, mas como algo que veio realmente para ficar. Se traçarmos um paralelo com os demais segmentos da nossa sociedade, como o sistema bancário, o comércio, as empresas, o que está sendo proposto no ensino híbrido, minha gente e amiga, tem muitas características semelhantes aí aos procedimentos observados atualmente nos serviços e nos processos de produção. No caso do sistema bancário, no início dos anos 1980, o cliente de um banco era totalmente dependente e vinculado a determinada agência, que ainda tinha todas as suas informações bancárias, como a ficha com a sua assinatura, seus dados pessoais, enfim. O cliente era reconhecido somente nessa agência. Se atravessasse a rua e fosse a uma outra agência do mesmo banco, seria totalmente desconhecido. Essas agências aí teriam poucas condições de ajudá-lo. A informatização do sistema bancário permite que o cliente, por meio do cartão do banco, carregue consigo todas essas informações, de modo que qualquer agência do banco possa reconhecê-lo. Além disso, permite que ele use o sistema 24 horas e também realize aí as transações bancárias diretamente de sua casa. ou seja, o banco tornou esse cliente independente e passou a ele a responsabilidade de gerenciar as suas atividades bancárias. Interessante é que isso não significou o desaparecimento das agências bancárias. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Elas continuam existindo, porém, sua função é muito diferente. Elas existem para ajudar o cliente a resolver problemas. a tomar decisões sobre aplicações financeiras. Enfim, enfim, o mesmo acontece, minha gente amiga, com os serviços como comércio, lojas, supermercados, enfim, restaurantes. Pois é, o restaurante por quilo, antigamente o freguês era servido, hoje ele se serve e tem a responsabilidade do que coloca no seu prato ou em seu carrinho de compra, ou em seu carrinho de compra. Todas essas transformações fizeram com que o foco das atividades que anteriormente estavam nos agentes que proviam esses serviços passasse, digamos assim, para os usuários. Além disso, minha gente amiga, as tecnologias permitiram que o cliente se desvinculasse de um determinado local para realizar suas atividades, pois é, como aconteceu com as agências bancárias. Essas facilidades, gostemos ou não, vieram para ficar, gostemos ou não. É inimaginável pensar no sistema bancário como ele funcionava há 30 anos. O mesmo vale para praticamente todos os serviços e processos de produção que foram implantados até as primeiras décadas do século XXI. Por sua vez, um dos poucos, se não o único serviço que ainda não passou por essas inovações é a educação. Pois é, o foco ainda está no professor que detém a informação e serve seu aluno. A aprendizagem do aluno ainda está centrada lá na sala de aula e a responsabilidade pela sua aprendizagem ainda é do professor. O ensino híbrido é a tentativa, digamos assim, de plantar na educação o que foi realizado com esses outros serviços aí e processo de produção. A responsabilidade da aprendizagem agora é do estudante que assume uma postura mais participativa, resolvendo problemas, desenvolvendo projetos e com isso criando oportunidades para a construção de seu conhecimento. O professor tem a função de mediador, consultor de aprendiz, certo? E a sala de aula passa a ser um local onde o aprendiz tem a presença do professor e dos colegas, auxiliando na resolução de suas tarefas e na significação da informação. De modo que ele possa desenvolver as competências necessárias para viver na sociedade de conhecimento. Essas mudanças nos processos educacionais proporcionadas pelo ensino híbrido são quase naturais e há várias razões para que sejam extremamente benéficas para o processo de ensino e aprendizagem. No ensino híbrido, o estudante tem contato com as informações antes de entrar em sala de aula. A aplicação, a análise, síntese, significação e avaliação desse conhecimento que o aluno construiu ocorre em sala de aula, onde ele tem o apoio de seus pares e do professor. O fato de um estudante ter contato com o material instrucional antes de adentrar a sala de aula, apresenta diversos pontos positivos. Primeiro ponto, o aluno pode trabalhar com o material no seu ritmo e tentar desenvolver o máximo de compreensão possível. Os vídeos gravados têm sido um dos recursos mais utilizados pelo fato do aluno poder assisti-los quantas vezes for necessário e dedicar mais atenção aos conteúdos que apresentam maior dificuldade. Além disso, se o material é navegável, com recursos tecnológicos como animação, simulação, laboratório virtual, entre outros, ele pode até aprofundar seus conhecimentos, minha gente amiga. Segundo, o estudante é incentivado a ser mais autônomo e a se preparar para a aula, realizando tarefas ou autoavaliações que, em geral, fazem parte das atividades online. Com isso, pode entender o que precisa ser mais bem trabalhado, identificar dúvidas que poderão ser esclarecidas em sala de aula e saber como aproveitar o momento presencial com os colegas e com os professores. Nesse caso, com o professor ou os professores. Terceiro, o resultado da autoavaliação, que normalmente faz parte do material sendo trabalhado antes da sala de aula, é um bom indicador do nível de preparo do aluno. Esse resultado sinaliza para o professor os temas em que os estudantes apresentaram maior dificuldade e que devem ser trabalhados em sala de aula. Nesse sentido, o professor pode customizar as atividades presenciais segundo as necessidades dos aprendizes. O próprio estudante, de acordo com as deficiências observadas, pode identificar áreas nas quais precisam de ajuda. Essas dificuldades podem ser o ponto de partida para as atividades que o professor seleciona para trabalhar em sala de aula. Quarto, se o estudante se preparou antes do encontro presencial, o tempo da aula pode ser dedicado ao aprofundamento, ao aprofundamento aí da sua compreensão acerca do conhecimento construído, sendo possível recuperá-lo, aplicá-lo e, com isso, construir novos conhecimentos. De acordo com as teorias sobre aprendizagem, essa é uma importante fase desse processo, em que o ensino tradicional o aluno realiza após a aula, e sem o apoio dos colegas e do professor. O ensino híbrido, este apoio ocorre no momento em que o estudante mais necessita, mais necessita, certo? Sou a favor do ensino híbrido. Finalmente, as atividades em sala de aula incentivam as trocas sociais entre colegas, como acontecem em algumas estratégias usadas na implantação do ensino híbrido. Essa colaboração entre aluno e a interação do aluno com o professor são aspectos fundamentais do processo de ensino e aprendizagem que a sala tradicional não incentiva. Outro conjunto de evidências para a implantação do ensino híbrido é proporcionado pelos estudos sobre a percepção e o desempenho dos estudantes que participam dessas experiências. Desde o ano 2000, quando os primeiros artigos relatando estudos nessa área foram publicados, os resultados sobre a avaliação do desempenho dos estudantes que participaram aí de experiências usando a abordagem do ensino híbrido tem sido muito positivo, muito positivo. No entanto, minha gente amiga, nem tudo é um mar de rosa, ok? Como qualquer outra iniciativa inovadora, o ensino híbrido tem recebido críticas negativas, pois é. Alguns professores argumentam que se já é difícil os alunos aprenderem por meio da exposição e apresentação no sistema tradicional será ainda mais difícil que aprendam via atividade online ou assistindo a vídeos. Outros críticos também afirmam que o modelo é bastante dependente da tecnologia e que pode criar aí um ambiente de aprendizagem desigual. Um aluno que acesse a informação de sua casa e dispõe de recursos tecnológicos estará obviamente em vantagem com relação àqueles que não dispõem desses recursos, certo minha gente? E o ponto considerado mais problemático é o risco do aluno não se preparar antes da aula. Pois é, e com isso não ter condições aí de acompanhar o que acontece na sala de aula presencial. Entretanto, a crítica que mais preocupa é a chance de banalização que pode ocorrer aí com essa nova abordagem. Por exemplo, o fato do professor estar preparando vídeos para os alunos assistirem antes das aulas na verdade está condensando a aula em um único formato, mais curto e necessariamente menos detalhado do que seria possível com a combinação aí de leitura e livro-texto. Nesse caso, o aluno nunca tem contato com materiais primários de autores especialistas na área, mas com o material que o professor processa e disponibiliza na forma de vídeo. É a forma de vídeos. Outra preocupação é o interesse pelo barateamento do processo educacional. Está claro que ele é custoso e existem interesses para que mais alunos sejam atendidos com menor custo. O ensino híbrido pode ser visto como um meio de baratear o processo de ensino-aprendizagem. A lógica aí, minha gente e amiga, por trás é contratar super professores para produzir material de apoio, como gravar as aulas em vídeos e colocá-los à disposição dos alunos, que assim estariam assistindo a uma super aula, uma super aula. Nessas condições, o que a gente conclui? Como o aluno já foi bem instruído, a sala de aula pode contar com professores menos qualificados para simplesmente avaliar as tarefas previstas. Essa visão deturpada perverte exatamente o aspecto mais importante do ensino híbrido, que é o de promover a autonomia e a responsabilidade do aprendiz, de modo que ele tenha um contato mais profundo com o material de apoio e em sala de aula possa ser desafiado por um professor bem preparado que saiba criar condições para consolidar o processo de construção do conhecimento. Fica claro que a implantação do ensino híbrido requer a boa formação do professor, a adequação do currículo, bem como das atividades curriculares e da dinâmica da sala de aula. A chance de banalização é grande, como já aconteceu com inúmeras soluções implantadas no ensino tradicional. Mas existe esperança de que isso não aconteça com o ensino híbrido. Assim, torcemos para que esta proposta possa ser cada vez mais elaborada, evitando que atalhos sejam construídos e propostos como se fossem inovadores. Este curso que eu vou dar para vocês é uma tentativa de mostrar a vocês como o ensino híbrido pode ser implementado, o que ele pode oferecer como proposta de mudança do ensino tradicional. Teorias, experiências e argumentos pedagógicos existem. Agora é necessário colocar esse conhecimento, esses conhecimentos aí em práticas e que os educadores possam entender que o ensino híbrido realmente veio para ficar. que gostem ou não.